E aí, time, entrando pra vocês mais um vídeo. Tamo junto naquele pique. Hoje eu já tô mexendo aqui com a farm de concreto. A gente vai deixar ela 100% automática. Mas tem um problema. Não sei como que eu vou fazer isso. Se esses caras verem, eu sei que eu vou ter que retirar. Vou fazer ela... Pra ficar produzindo sempre, né? Igual a nossa farm de areia. Mas um é isso aqui. As ovelhas. Como é que eu vou fazer essa parte? Eu acho... Peraí, vamos deixar a série de chan aqui já. Vim aqui. Vou pegar um desses caras aqui. Vamos ver se dá pra produzir mais um já. Aqui, ó. Vim aqui. Vou colocar solar. Fazer um desses caras. Dá pra fazer sim. Então, vamos deixar ele fazendo aí já. Certo. Espero que eu não demore muito. Mas tá passando aqui um vidro aqui, ó. Certo. Então, deixa eu fazer o quê? Eu vou levar um desses pra lá. Mas primeiro eu vou pegar um baú também. Um baú. Um barril, vai. Um barril só. E um... Cabo do mecanismo. Vai ser esse desse cara aqui. Certo. Eu acho que esses caras aqui, eles... Carregam chunk. Pra carregar chunk, daí complica também, né? Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. Chunk. Assim, né? Não. Aqui é que não temos nada. Então, a gente precisa de... Acho que é isso, não? Eu posso fazer o quê? Posso fazer esses caras aqui? Ó, vamos ver o quanto de longe a gente tem aqui. Ai, a gente tem bastante, pô. Dá pra colocar o automático pra ele já ir fazendo isso aqui. Então, vou fazer isso mesmo. Então, deixa eu ir... Carro. Eu queria fazer essa parte aqui. A parte da... Vou tirar esse cara. De... Tá fazendo. Porque agora ele vai pegar bastante. Como tá cheio... A gente tem aquilo de seis por seis. Tentar pegar o barco. Fazer o quê? Vou colocar esse cara. Vou botar um barco aqui do lado. E mandar... Sai da frente. Tirar. Vai retirar os atentos daqui. Vai retirando o atentos pra cá. É isso. A próxima coisa a gente vai ter que vir aqui. Parte da nossa fábrica. Certo. Eu acho que vou colocar esse lado aqui mesmo, ó. Então, aqui. Hum... E aí, vai ter que ter esse cara. E esse cara aqui. Hum... O que que ele faz? Hum, ele pega... Ele pega a lã e transforma nesse pigmento. Que eu acho que é esse aqui, né. E aí, coloca a cor. Espera aí. Esse cara aqui. Ah, tá. Esse cara aqui. Ele tira pigmento. Então, deixa eu fazer um exemplo. Vou colocar esse cara aqui, ó. Cadê eu somar aqui no pigmento cinza? Então, eu vou ter que ter esse cara. E... Esse cara aqui. Certo. Então, ele vai passar daqui pra cá, automático. Só que a gente precisa de um... O Xnet, né. Pode deixar certinho já. Então, vamos ver aqui. Xnet. Xnet, cadê? Com controlador. Controla. Vou mandar automatizar esse cara aqui também, aí. Com... O Xnet, que fica mais fácil. O Xnet. Esse cara aqui, ó. Vamos mandar automatizar esse cara aqui também. Vamos ver aqui. Ó, já deu. Já o nosso... Solar. Solar já deu. Fazer mais alguns. Pode dar. Pode fazer 10, pô. Tá, pê. Mas, tá, muita... De areia. Nossa, a areia já foi pra bala, já. Tá, mas como ele vai ficar girando, não tem por que eu ficar mexendo. Então, ele vai produzir... Certo. De outro cara também, que é o... Qual é o... Pigmento. Pig. Não, não é pigmentão. É um outro nome, que é... Mecanismo. Mecanismo. É esse cara aqui, ó. Base de corantes. Que é esse cara aqui. Então, a gente vai precisar de um controller. Xnet. É esse cara aqui. Cadê esses caras, véi? Rápido, rápido. Temos esse cara. Vou fazer isso aqui, já. É que tem, já precisa desse, desse. Acho que é de barril, também. Vai dar uns barris. Dois, eu acho. Vou pegar bastante aqui, já. A gente vai deixar lá. Ah, então. A gente tem aqui, tem esses caras. Não sei se ele tem que colocar energia a qualquer lugar, mas vou fazer um teste aqui. Tem esse cara aqui. Hum, que bom. Vou pegar aqui. Então, não ia aparecer esse cara. Vou pegar esse cara aqui, então. Vou pegar esse cara também. Esse cara aqui. Certo. Ele tá enchendo de energia. Deixa eu colocar. Aqui. Deixa eu fazer o quê? E tira desse cara. Coloca nesse cara. Trabalho. Tem que levar esses caras pra cá. Certo. Certo. Isso. Então, a gente já tem que ter. Ah, já tem aqui, já. Então, peraí. Tem que fazer o quê? A gente tem um cabo aqui, que fica mais fácil. A gente coloca... A gente coloca esse cara logo aqui embaixo. O que a gente faz? A gente coloca... Um exporter. E ele vai pedir pro sistema jogar aqui. Então, um exporter pra cá. Pra cá, aí eu mando retirar usando o backstack. E daí eu mando ele jogar aqui. As lãs. Aqui. Vou jogar todas as lãs que estão no sistema pra cá. Essa lã a gente vai pegar pra jogar pra esse cara de cá. Ah, tá. É isso mesmo. Tá passo a passo. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então time, a gente tem que fazer o que? Jogar esse cara aqui, pra esse cara aqui, pro primeirinho aqui. Então vamos colocar energia neles, energia nesses caras aqui. A gente vai criar outro, que vai ser o que? De itens. A gente vai colocar, certo, então vai fazer o que? A lã vai ser retirada daqui, e ser colocada nesse cara aqui. Já tá sendo feito, e tem melhoria de velocidade, e de energia. Vai mandar pra cá automaticamente, e a gente tem que fazer o que agora? A gente tem que colocar esse cara aqui, ó, esse vaso de corante. Certo, eu vou fazer o mesmo sistema. Só que aqui eu vou ter que fazer, ele gravita automático, que a gente vai ter que ter. Deixa eu mandar esse cara aqui pra cá. Deixa eu ficar mais fácil, olha aqui, ó. Até mais bonito. Esse cara, aqui eu vou ter que colocar o que? Um crafter. Porque ele vai identificar, crafter pregrade, ele vai identificar que ele tem que mandar pra cá. Base de corante, e craftar se for necessário. Certo, mas a gente pode fazer só o que? Pode pegar outro cara aqui, por esse daqui, ó. Agora sim, pra ele produzir, vou colocar dois peques, então. Pra ele produzir, na verdade deixa eu pegar a pedra. Pedra aqui, vai ser essencial. Deixa eu colocar pra ele não fabricar tudo isso aqui, né? Senão ele vai encher esse baú. Ele nunca vai dar conta. Deixa eu tirar esse barril, colocar pedra. Ele nunca vai encher o mesmo local. Então aqui ele vai mandar a base de corantes pra cá. A gente vai fazer o que? A gente vai retirar... Qualquer um... Espera aí que tem alguma coisa aí. A Tava vai retirar desse cara aqui a lã. Manda pra cá. A gente vai pegar outro barril. Deixa eu colocar aqui, vai ser... Base. Vou colocar a mão com base. Agora deixa eu colocar... Colocar aqui, ó. Pra retirar desse cara. E colocar nesse. Certo? Então aqui a gente vai colocar o que? Pra inserir. Pra retirar, na verdade. Esse cara aqui. Certo? Então ele só vai retirar... A base de corante. Então ele vai retirar e vai colocar aqui. A gente vai ter que fazer outra coisa. Colocar ele aqui, ó. Porque no próximo vídeo a gente vai continuar com isso aqui. Então a gente vai fazer o que? Ele colocar... Espera aí. Vai fazer o que? Ele vai tirar esse cara que tá aqui. Esse pigmento. E vai jogar pra cá. Então a gente vai fazer o que? Que vai sair... Que vai sair... O item desse cara aqui. Certo? E colocar nesse aqui. Ó, tá sendo retirado. Manda pra cá. Certo? Isso mesmo. Ele já tá mandando, ele já tá fazendo. Ele já manda pra cá novamente. Então é isso, time. Eu tô ensinando esse vídeo por aqui. O próximo vídeo vai continuar automatizando isso aqui. Certo? Espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui.